Prioridade agora para São Paulo, que registrou nessa semana novos casos de atropelamento com morte. Num deles foi comprovado, o motorista estava embriagado, não é William Leite? Conta os detalhes para a gente, bom dia. Bom dia Edu, bom dia a todos, vou contar assim os detalhes. É que São Paulo registrou essa semana vários casos de atropelamento com morte. Num deles, como o Edu falou, foi comprovado que o motorista estava embriagado, ele acabou preso. Além do sofrimento de perder um ente querido, as famílias das vítimas se preocupam com a possibilidade de que esses motoristas não sejam responsabilizados. No alto da tela, dá para ver quando a Agatha Reis atravessa a avenida. Para chegar do outro lado, um carro dá a passagem. Mas quando ela passa na faixa de segurança, outro veículo que parece estar indo rápido atropela a funcionária de um posto de combustíveis que fica ali do lado. Agatha tinha 39 anos e ia casar no mês que vem. Então ali ele foi imprudente, ele assinou o risco de matar. É o mínimo que a gente pede justiça. Para o irmão da vítima, ficou evidente o excesso de velocidade e a sensação de impunidade, já que a polícia liberou o motorista. Não desejo mal para o rapaz, que eu acho que ele não teve a intenção, claro. Mas ele assinou, ele assumiu o risco de matar a minha irmã. A Secretaria de Segurança Pública informou que foi comprovado que o autor não estava embriagado e permaneceu no local aguardando socorro. Por essa razão, não houve prisão em flagrante. O motorista responde em liberdade por homicídio culposo na direção de veículo. Nesta semana, mais uma mulher morreu atropelada. Só que neste outro caso, o motorista foi preso de forma preventiva, que é a maior sanção que o suspeito de um crime pode ter antes da condenação. A família da Giovana Lima tem receio de que o motorista que atropelou a jovem de 19 anos numa famosa avenida de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, seja solto logo. O que nós queremos é justiça para a Giovana e justiça para várias Giovanas que tem por aí, que venha o ser humano se conscientizar em parar de fazer esse tipo de coisa, que bebida e direção não combina. Arthur Franklin, de 35 anos, dirigia o carro que atropelou Giovana. Enquanto a vítima era atendida no chão, o motorista foi visto se afastando do local. Pessoas que estavam por perto o seguraram. A polícia fez o exame e constatou que ele havia bebido. Por isso, ele foi preso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo. O condutor ainda foi acusado de participar de corrida em via pública, racha e trafegar em velocidade incompatível com a segurança. Apenas em 2024, 153 pessoas morreram atropeladas por veículos na Grande São Paulo. Os dois atropelamentos que mostramos aqui acontecem um mês depois de um acidente que chocou o país. Um Porsche, a mais de 150 km por hora, bateu na traseira de outro carro e matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, na capital paulista. Imagens divulgadas nesta semana mostram que o motorista do carro esportivo, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, estava falando com a voz embargada e aparentemente fora do pleno estado de consciência. Vamos jogar sinuca. Vamos o que, Fernando? Jogar sinuca. Vai. Não, não, você vai sozinho, tchau. 36 dias depois, após quatro pedidos de prisão feitos pelo Ministério Público de São Paulo, Fernando se apresentou à polícia e está preso. Segundo este advogado especialista em trânsito, a lei se tornou mais rígida, mas o cumprimento do que determina a legislação demora demais, o que aumenta a sensação de impunidade. Há, sim, necessidade do judiciário estar atento. E, quem sabe, pensado até mesmo em juízes especializados, ou várias especializadas, câmaras do tribunal especializadas, para que dê uma maior, uma melhor dinâmica no andamento desses processos. A defesa de Arthur Franklin disse que não vai se manifestar porque a investigação não foi concluída. Já o advogado de Eric Costa da Rocha não atendeu as nossas ligações.